Quem tá feliz, levanta sua mão que já tá levantada e fala assim, eu profetizo uma chuva de bênção, de poder, de unção sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Aí, ó, estende a tua mão ao teu redor e abençoa, alguém não precisa tocar, mas abençoa, é, porque você é a voz de Deus nessa terra. Te adoramos, Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado, quem quer agradecer a Deus hoje aqui? Por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar. Não pare de derramar. Tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar. Minha vida, meu jardim. Profetiza, vai! Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado, obrigado Jesus. Por essa chuva que tens derramado nessa igreja. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Ega sua mão bem alta e diga. Não pare de derramar. Tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar. Minha vida, meu jardim. Profetiza, vai! Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui nessa igreja, Deus. Chove, chove, chuva, chove aqui na minha vida, chove. Chuva de bênção. Um, dois, três e... Chove, chove, chuva, chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove, na minha vida, chove, na vida do meu irmão. Na minha vida, chove. Na minha vida, chove. Na minha vida, chove, na vida do meu irmão. Uh, uh, uh. Obrigada, Senhor. Aleluia